Bem-vindo ao canal PR Gambiarras, pessoal eu mostrei diversos vídeos aí como é que você pode carregar caseiramente, improvisado a sua célula de lítio, agora faltou um indicador de carga da célula de lítio nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um indicador bem simples que você pode fazer com apenas dois LEDs para você saber se sua célula de lítio está com carga ou não, esse projeto já é muito usado no YouTube e eu uso há muito tempo e eu gosto muito dele pessoal e nesse vídeo aqui você vai saber quais são os dois LEDs melhores para você usar nesse projeto de indicador de carga ok eu tô fazendo um teste aqui você vai acompanhar comigo os testes você vai saber exatamente quais LEDs usar no seu projeto então vamos lá então primeiramente vou mostrar o circuito aqui bem simples mesmo o detalhe aqui ó são dois LEDs ligado em série agora começa ligação em série é muito simples é o mínimo menos de um LED no mais do outro LED agora como identificar menos e mais de um LED então vamos lá pessoal ó aqui é um LED né é se você tem um LED novo como esse aqui ó isso aqui é um LED novo pessoal ó observe é um LED novo a perninha maior a perninha maior aqui é o positivo a menor é o negativo aqui ó essa a perninha maior do LED é o positivo a menor negativo agora se você tiver um LED como esse aqui pessoal ó isso aqui é um LED que eu utilizo eu reutilizo ou seja eu pego de equipamentos não tem perninha que maior e menor né que é que você faz dentro dele pessoal tem dois chanfros né então o chanfro o menorzinho tá vendo aqui ó é o positivo e o mais largo é o negativo dá para saber assim as polaridades de um LED então o que é que você faz aqui vamos lá o primeiro LED o mais o primeiro LED ele vai na no mais da célula de lítio o menos do mesmo LED vai no mais do outro LED então sobra o menos desse LED aqui ó que vai ser ligado no menos da célula de lítio se a célula de lítio estiver carregada os LEDs vão indicar beleza pessoal agora quais são os LEDs melhores para usar nesse projeto é o que vamos fazer agora nesse teste aqui fica comigo então o que é que vocês estão vendo aí são células de lítio com diversas tensões no qual eu medi com um multímetro ok então a primeira aqui ó ela tá 4.17 uma célula dessa aqui 4.20 significa que ela ela tá 100 porcento carregada ou seja essa aqui tá próximo de 100 porcento 4 volts pessoal ela tá mais ou menos 50 porcento carregada 3.95 ela tá mais ou menos 40 porcento 3.7 ela tá descarregada pessoal e 2.51 ela tá totalmente descarregada que não significa que ela tem energia sim ela tem energia mas é teoricamente uma bateria com 2 volts ela tá descarregada beleza então o que é que vamos fazer pessoal vamos pegar aqui os nossos aqui ó aqui são os nossos indicadores e vamos ver aqui quais são os melhores para ver se essas células estão carregadas ou não então vamos lá pessoal então eu desliguei aqui a luz para facilitar mostrar aqui a visibilidade aqui do nosso teste né o primeiro indicador vamos usar aqui dois LEDs vermelho pessoal vamos pegar aqui uma célula que tá totalmente é quase carregada né tá 4.17 vamos ver que é que o led vai indicar opa liguei errado aqui aqui pessoal negativo e aqui é positivo ó uma célula totalmente quase carregada aqui ó ela indica isso porém pessoal se nós pegar uma célula é teoricamente descarregada né que é 3.7 essa aqui ó 3.7 olha o que é que vai indicar e ela também acende a mesma coisa ok e ela só não acende se tiver abaixo de 2 ó e não acende de jeito nenhum porque esse led vermelho é de 1.5 1.5 vezes 2 dá 3 e aqui tá 2.51 por isso que não acende então 2 vermelho não é eficiente pessoal vamos olhar dois verdes agora esse com dois verdes vamos lá mesma coisa vamos pegar uma célula quase carregada essa aqui ó vamos lá colocar aqui pronto observe que os dois acendem com bastante intensidade ó agora vamos pegar uma célula descarregada né teoricamente que é 3.7 vamos ver se acende alguma coisa olha isso pessoal ó também acende né o que vai diferenciar é a intensidade da luz mas observe que tá acendendo ó ok e ela aqui ó tá descarregada quase zerada né teoricamente lógico que tem energia nela então dois verdes também não é ideal pessoal então vamos pegar aqui ó um vermelho e um verde né o vermelho ele acende com um ponto 1.5 o verde já passa de 2 2.5 né daí uns 4 volts 1.5 mais 2.5 4 volts vamos lá primeiramente vamos pegar uma com 4.7 4.17 vamos lá testando ela aqui observe ó que acende com intensidade ó inclusive o vermelho tá vendo agora vamos pegar uma célula totalmente descarregada pessoal ó que é essa aqui ó vamos ver se acende alguma coisa vamos lá também acende pessoal ó ou seja não tem diferença nenhuma então um led vermelho e um verde também não presta para nós agora o que presta são esses aqui pessoal aqui é um led de alto brilho que ele é de três volts a três e meio aqui ó você pode colocar um led verde com um led de alto brilho ou um vermelho vermelho é melhor ainda pessoal vamos testar com os dois ó vamos lá primeiramente vamos de novo pegar uma célula quase carregada 4.17 olha o que que acontece olha isso pessoal ó o led acende ó o verde ainda acende bem pouquinho bem fraquinho ó mas aqui acende ó agora vamos pegar uma célula descarregada vamos ver se acende alguma coisa não pessoal ó tá vendo esse indicador é perfeito porque ela não acende ou seja ela tá totalmente descarregada se não acender nada porque ela tá totalmente descarregada vamos pegar um 50% que é essa aqui ó 4 volts vamos ver se o led acende que é 50% mais ou menos acende pessoal tá vendo ó dá para você perceber pela intensidade ó ok aqui a intensidade é mais forte porque ela tá quase carregada ó olha isso ó ok então você percebe com o led de alto brilho e aqui também dois pontos que eu tenho também não acende pessoal ó olha isso não acende nada então é perfeito esse led de alto brilho que é três volts e meio mais ou menos e mais um led verde agora aqui ó um led de alto brilho vermelho vamos lá esse aqui é o melhor né o de alto brilho ele acende com 3.5 mais ou menos e o vermelho com 1.5 uma célula quase carregada tá pessoal ó vamos lá ó olha o que é que ele indica olha isso pessoal ó os dois acende ó vamos lá ó tá vendo ó o de alto brilho vermelho também acende ó olha isso então quando a célula tá quase carregado os dois acende não com tanta intensidade mas os dois acende vou pegar uma célula descarregada aqui ó olha o que acontece não liga pessoal então você sabe se não liga você sabe que aqui tá totalmente descarregada uma célula a 50 porcento aqui 4 volts dá para você perceber ó observe aqui ó só acende o led de alto brilho o outro vermelho não acende então o vermelho pessoal um de alto brilho um vermelho são o melhor indicador para você usar no seu projeto então tá aí pessoal obedecendo esse circuito aqui ó e você saber qual led usar um um dos dois aqui é perfeito no seu projeto você vai saber se sua célula de lítio tem carga ou não tem carga pessoal sem usar o multímetro valeu gostou do vídeo likezão e até o próximo vídeo valeu